Falando justamente em desgaste e dessa expectativa, perspectiva de um desgaste ainda maior entre Legislativo, Congresso e o Governo Federal agora em 2024, a gente vai tratar de um outro assunto, mas quem vai detalhar é a Luciana Verdolim e nós já te antecipamos no começo dessa edição, porque o Governo vai defender no STF a inconstitucionalidade da lei que institui o marco temporal. A gente lembra que a lei que estabelece o marco temporal foi aprovada pelo Congresso, foi depois vetada a lei pelo presidente Lula e nesta semana essa lei foi promulgada porque o Congresso derrubou o veto do presidente Lula. Quem vai detalhar sobre essa investida no Poder Judiciário é a Verdolim. Bom dia, Verdolim, bem-vinda. Oi, Lívia, bom dia para você mais uma vez. O Supremo Tribunal Federal é que vai dar a palavra final. Agora, vale ressaltar que o Supremo já declarou inconstitucional, já definiu num julgamento que estava acontecendo, ao mesmo tempo que a discussão se dava dentro do Congresso Nacional, o Supremo entende que o marco temporal não é correto. não se pode limitar a que as comunidades originárias, os povos originários, possam pedir a posse da terra apenas quando eles estivessem ocupando efetivamente em outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição. Por isso, essa briga toda no país. A Advogacia Geral da União já avisou que vai pedir que o Supremo declare inconstitucional o marco temporal que foi promulgado lá pelo Congresso Nacional. Os partidos já estão se mobilizando, só para a gente ter uma ideia, ontem o PL, o PP e o Republicanos já encaminharam um parecer, um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que os ministros declarem que a lei é válida. A avaliação que eles fazem é o seguinte, os partidos argumentam que a lei nasce em meio a uma grande disputa política e pedem que o Supremo declare a constitucionalidade da norma, especialmente daqueles trechos que foram vetados pelo presidente Lula. De acordo com a legenda, os vetos presidenciais à lei do marco temporal revelam apenas discordâncias políticas entre a presidência da República e o Congresso Nacional. E que, de acordo com a própria regra constitucional que possibilita a derrubada de vetos, a decisão política, tanto da Câmara quanto do Senado, deve prevalecer a posição da presidência da República. Agora, se a gente está achando que é só o marco temporal que deve terminar lá no Supremo Tribunal Federal, a gente está muito enganado. Ontem mesmo, o ministro aqui do Palácio do Planalto deu como certa que a questão é em torno da prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, deve também ser judicializada, e até mesmo a questão da lei dos agrotóxicos, que o presidente Lula fez vários vetos e a bancada ruralista lá no Congresso Nacional já avisou que pretende, no ano que vem, derrubar esses vetos. Alguns dias atrás, Verdolim, a gente estava tratando sobre essas questões envolvendo o Congresso e o Executivo com os nossos analistas, e se não me engano, foi a Amanda que citou, que a gente pode esperar que daqui para frente, pelo menos para o ano que vem, diante dessas questões que você explicou, quase que as discussões mais importantes vão ter um terceiro turno no STF, uma decisão final no STF, que é justamente o que você está contando agora para a gente. Daqui a pouco a gente volta a se falar, tá bom? Bom trabalho para você, até já.